com o tremor de terra em várias cidades da região. Você vê agora na tela, balança aí. Moradores de Bicuí, município que fica a 105 quilômetros de Itabuna, levaram um susto na madrugada dessa sexta-feira. A cidade pacata, com pouco mais de 16 mil habitantes, foi atingida por tremores de terra. Marconi conta que estava em casa assistindo televisão, quando por volta de 1h20, percebeu os abalos. Estava assistindo filme, normal. De repente, quando eu liguei a televisão para dormir, daí veio aquele estrondo e a janela balançava. Tudo, aquele medo. Não é normal a gente ter isso aqui. Pelo menos a gente nunca viu, né? E aí foi só abrir a porta, sair fora para ver se estava relampejando, se era trovão, não era, se tinha algum carro. Mas a sensação era de abalo mesmo. Balançou a janela, balançou tudo. E esse abalo demorou quanto tempo? Em torno de uns 10 a 15 segundos. Foi ver aquele som, como se fosse um trovão, e a janela balançava. E nessa hora a gente fica com medo, né? E qual foi a sensação que o senhor teve na hora? De medo, de muito medo. O fenômeno, que durou 10 segundos, foi o assunto mais comentado na cidade. Essa recepcionista falou que dentro de casa, alguns objetos chegaram a cair. O ventilador estava caído, entendeu? Aí eu coloquei o ventilador no lugar, mas só que eu senti o chão tremulo, e meu corpo ficou tremulo. Eu segurei na parede como se a casa estivesse, assim, dando choque. Como se tivesse algum aparelho ligado. Só que eu segurei na parede, quando eu olhei, eu vazio da água mineral. Estava vazio, ele caiu. Entendeu? Ele caiu. Quando eu vi ele caindo, eu voltei e deitei, porque eu achei que eu estou passando mal. Não chamei ninguém. Você achou que a senhora que estava tonta, não imaginava que era um abalo sísmico. Não, não, de jeito nenhum, não imaginei. Os abalos também atingiram Itororó, Firmino Alves e Nova Canaã. De acordo com o estudo realizado pela USP, o tremor foi de 3,16 na escala Richer, teve 10 quilômetros de profundidade, e pode se repetir a qualquer momento. O chefe de gabinete da prefeitura disse que passou as informações para um geólogo da universidade e que a presença de minério na região foi questionada. Segundo lá o técnico José Roberto, há uma incidência, quando tem a exploração de minério, pode acontecer isso, quando eles explodem, aí acontece isso, tanto no local, na cidade, como na região. Mas aqui nesse momento, a gente não está explorando minério, devido aí, como eu já expliquei, devido aí ao Porto Sul, e a Fiol ainda não está ainda em operação, aí eles recuaram, foram demitidos os funcionários, e nesse momento, a parte de exploração de minério, ela está descartada. Parte da cerâmica da casa de Maria rachou. Ela conta que estava sozinha quando ouviu um estrondo e depois os tremores. Eu ouvi o barulho, um estrondo, aí eu saí pensando que era batendo no portão, gente batendo no portão. Quando eu abri a porta da sala, que estava fechada, eu já vi a cerâmica aí, assim, mexendo. Eu passei por cima da cerâmica e saí para fora, e saí para a rua. E daí eu não entrei mais. Fiquei com medo, até meu marido veio, me buscar. Fomos até Iguaí, cidade que fica a 15 quilômetros de Bicuí, e também foi atingida pelos abalos sísmicos na zona rural e na área urbana. Tinha um tremor, como se as coisas estivessem balançando, a cama balançando. Um tremor, uma coisa diferente, que eu nunca existido antes. Ficou assustada? A família ficou assustada? Ficou, ficou. Por sinal, um sobrinho meu, que mora ao lado, ele já estava na rua, no momento, ele estava dormindo só, ele foi para a rua com medo. Ele sentiu que o forro da casa estava balançando, e foi para a rua, no momento. Esse radialista conta que várias pessoas ligaram para a rádio, achando até que poderia se tratar de uma explosão próximo ao local. E as pessoas que estavam no meio rural, queriam saber se foi a explosão de um posto de gasolina, se foi a explosão de um caixa eletrônico, algo parecido, que causou esse estrondo tão grande aqui no nosso município de Guaí. Foram muitos telefonemas. Olha, e atenção, hein? A itabonense Jéssica Melo, ela foi...